Tudo é possível, o impossível só demora mais um pouco. Todo sábado e domingo, das 18h às 20h, eu tô por cá, ao vivo. Programa Expresso do Reggae, radioexpressodoreggae.com Baixem o nosso aplicativo pra celular pelo Play Store, iOS ou iPhone, na Rádios Net ou em várias outras plataformas credenciadas. Você pode nos acompanhar também através do nosso site www.expressodoreggae.com O nosso WhatsApp é 75991898695 Curta e compartilhe. Message. Obrigado. 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 Obrigado.